E estamos de volta diretamente do Morro da Taverna com o 11º dia do maior campeonato Downhill do Brasil Meridional. Eu sou o Taverna e hoje vamos conhecer os últimos dois classificados a semifinais. Então já sentem o dedo no like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para não perder todos os campeonatos aqui do canal Taverna Race. E aí está a tabela da competição com a IS Brinquedos e a equipe Adreno Custom aguardando por seus oponentes. E de um lado os atuais campeões 3DK de enfrentar a Liminis e quem vencer vai enfrentar a IS Brinquedos. E do outro lado a Mafiosos das Minis corre contra a atual vice-campeã Gabi Toys e o vencedor pega nas semifinais a Adreno Custom. E hoje na técnica está o Anjovem e pelo que ele me passou não teremos recado. Então vamos direto ao primeiro confronto deste 11º dia de rali. A Liminis contra a 3DK! Vindo da Serra Gaúcha, outra grande surpresa do campeonato, o Ali Minis está em sua primeira participação no rali. E com seu Greenwood Corvette, o Alejandro, chefe piloto da equipe, já disputou oito descidas com cinco vitórias e três derrotas. E busca avançar as semifinais repetindo a façanha da equipe Adriano Custom. E do outro lado está a atual campeã 3DK, com sede no litoral norte gaúcho. O 3DK do piloto Rogério vem brigar pela vaga a semifinais com seu tradicional Porsche 935, que já desceu o Morro da Taverna 16 vezes, com 12 vitórias e quatro derrotas. É Serra contra Litoral! Lembrando que esta é a primeira vez que as duas equipes irão se enfrentar. E todas as atenções estão voltadas para este duelo que pode classificar a 3DK para a semifinais, repetindo a Gabtois e a IS Brinquedos que se classificaram pela segunda temporada consecutiva. Então vamos subir o Morro da Taverna para acompanhar este grande duelo. E por fora está o Rogério da 3DK. Tudo pronto, vai ser dada largada. E largaram, olha, ali o Rogério assume a ponta, fecha a porta na primeira curva, faz descida da ponte, segunda curva e vai para a vitória. Vitória! Vitória do Rogério que abre vantagem neste confronto. E vamos ao replay. O Rogério acaba assumindo a ponta, faz a primeira curva, descida da ponte, se distancia do Alejandro e vence com certa tranquilidade. Outra vez no replay, então, a vitória que garantiu a 3DK a vantagem neste duelo. O motor do Porsche da 3DK acabou superando o motor do Greenwood da Aliminis. Depois da descida da ponte, o Rogério abriu uma grande vantagem não deixando o Alejandro chegar junto. E assim o atual campeão cruzou a linha de chegada, vencendo a primeira descida e abrindo vantagem no duelo. Então agora vamos subir o Morro da Taverna mais uma vez para a segunda descida, que pode decidir o confronto para a 3DK. E por fora agora está, então, o Alejandro. Tudo pronto para a largada. Vamos lá, largaram. Olha ali o Alejandro, deixa para trás o Rogério, faz a primeira curva, descida da ponte, segunda curva, terceira reta e cruza a linha de chegada. E só agora chega o Rogério. Então vitória do Alejandro que empata a série 1x1. Novamente no replay, olha ali, o Rogério acaba perdendo o traçado, ficando para trás. O Alejandro, que não entrou da vez com isso, segue em frente e cruza a linha de chegada. Outra vez no replay, a vitória então do Alejandro, que empata a série 1x1, deixando tudo para a terceira e decisiva descida. E agora foi a vez do Alejandro deixar para trás o Rogério e levar-se o Corvette até a linha de chegada em primeiro lugar. Estamos vendo então o replay agora ali do que pode ter sido um choque entre as duas equipes e ter tirado do traçado o carro da 3D CAD. E infelizmente ou felizmente não há nada de errado nisso. Então vitória confirmada para a equipe da Serra, a Aliminis, que empata o confronto e pode tirar os atuais campeões da competição. Então vamos subir o Morro da Taverna uma última vez para ver quem vai levar a terceira vaga à semifinal. E por fora então agora está, vamos lá ver quem, está o Rogério novamente com seu Porsche. Tudo pronto para a largada, largaram. Olha ali o Rogério assume a ponta, diz a primeira curva, descira da ponte, deixa para trás o Alejandro. Segunda curva, terceira reta e cruza a linha de chegada. Vitória do piloto da 3D CAD, vitória dos atuais campeões que avançam à semifinal. Novamente no replay vamos ver como foi a vitória do piloto da 3D CAD. Ele assume a ponta, faz a primeira curva, deixa para trás o Alejandro, terceira da ponte, segunda curva, terceira reta e vai para a linha de chegada. Vitória então do piloto da 3D CAD. Outra vez no replay, a vitória do piloto da 3D CAD que avança de fase, chegando pela segunda temporada seguida às semifinais. Uma vitória rojada do piloto da 3D CAD que não tomou conhecimento do adversário. Nesta terceira descida, o Porsche do atual campeão foi ao limite e cruzou a linha de chegada com superioridade, demonstrando que o piloto Rogério quer o bicampeonato a todo custo. E agora vamos ver como ficou o primeiro duelo da semifinal. A 3D CAD vai enfrentar a IS Brinquedos, repetindo uma das semifinais da temporada passada. Com vitória da 3D CAD por 2 a 0. E agora vamos ao segundo confronto que vai decidir o último semifinalista. Gabitons contra mafiosos das minis. A equipe mafiosos das minis volta a correr com seu McLaren Elva. O piloto Roger, o homem do chapéu preto, já disputou 10 descidas, 5 vitórias e 5 derrotas. A equipe tenta uma vaga a semifinais depois de ser eliminada na temporada passada pela 3D CAD nesta mesma fase. Ele que ficou com oitavo lugar naquela edição do Rally. E para brigar com a mafiosos das minis está a Gabitons, do piloto Gabriel, que vem em busca de mais um recorde, o de chegar em todas as semifinais do Rally. Ele que já foi campeão e é o atual vice-campeão. A Gabitons é recordista em descidas com 20 e duas disputas. E também mantém o recorde de vitórias com 15 até o momento. E tem 7 derrotas em 3 edições disputadas. Então vamos deixar de papo furado e vamos à linha de largada para ver o primeiro duelo entre as duas equipes no campeonato e na competição. E vamos à linha de largada. Por fora está o Roger e sua McLaren Alva. Tudo pronto para a largada. Vamos lá. E largaram. Olha ali os dois chegam juntos na primeira curva. O Gabriel assume a ponta, descida da ponte. Segunda curva. Vai para a vitória e cruza a linha de chegada o Roger. Vitória dos mafiosos das minis. Vamos ver no replay o que aconteceu ali com o Gabriel, que acaba perdendo o controle do seu Mustang. Vamos ver então o replay. Olha ali os dois chegam juntos na primeira curva. O Gabriel fecha a porta, assume a ponta, faz descirar a ponte. Segunda curva e vai para a vitória. Mas acaba perdendo o controle e ficando pelo caminho. Então vitória do Roger. Novamente a vitória do Roger, que está em vantagem neste duelo. E aí estamos vendo o Fatman em cima da ambulância. Vai ser levado à enfermaria. E vamos ver o momento então do acidente, da colisão do carro do Gabriel. Aí o momento em que o Roger ultrapassa a linha de chegada. E agora sim a imagem do carro do Gabriel colidindo contra o Batmóvel ali parado, estacionado. Está tudo bem Batman, ele está pronto para outra. Olha aí informações vindas da Praça dos Blocks com o Sr. Matheus. E já estamos vendo o Batman ali já está em pé fora da enfermaria. E ele está realmente pronto para outra. Então agora vamos à segunda descida deste segundo confronto do dia. Que vai decidir o último classificado a semifinais. Então agora vamos ver como está o psicológico do piloto Gabriel para a continuidade da prova. Os carros já estão alinhados ali na linha de largada. Aguardando o sinal para a segunda descida. Por fora está o Gabriel com seu Mustang. E vai ser da largada. Tudo pronto. Largaram. Olha ali o Gabriel assume a ponta. Faz a primeira curva. O Roger se aproxima. Segunda curva. Vai para a vitória. Vitória do Gabriel. Vitória do Gabriel. Vitória da Gabitóis. Novamente no replay. O Gabriel assume a ponta antes da primeira curva. Faz a segunda ponte. O Roger se aproxima. O Gabriel acaba acelerando. E cruzando a linha de chegada. Novamente então no replay. A vitória do Gabriel que empata a série em 1x1. E o psicológico do piloto Gabriel parece estar em tá. Outro acidente. Agora com o John Wick. E olha a informação chegando da pressa dos box. O Gabriel, o psicológico do rapaz é inabalável. Saiu de um acidente. Venceu a descida. Empatou a série. E ainda atropelou ninguém mais ninguém menos que o John Wick. Ele é realmente o cara. Então agora vamos para a terceira descida. É tudo ou nada para os dois pilotos. Aquele que cruzar a linha de chegada será o último classificado. A semifinal do maior campeonato downhill do Brasil Meridional. Então vamos à última descida desta fase. E por fora está o Gabriel novamente. E vai ser da largada. Tudo pronto. Largaram. Olha ali o Gabriel assume a ponta. Faz a primeira curva. O Roger vai ficando para trás. Segunda curva. E vitória. Vitória do Gabriel da Gabitóis. Novamente no replay. O Gabriel assume a ponta antes da primeira curva. Faz a descida da ponte. Faz a segunda curva. Terceira reta. E cruza a linha de chegada. Vitória do Gabriel que avança a semifinais da competição. Outra vez no replay. Então a vitória do Gabriel e da equipe Gabitóis. O Gabriel consegue tirar o máximo de seu Mustang. Como podemos ver nesta descida. Foi uma vitória magnífica. Sem acidentes. E o piloto Gabriel da Gabitóis tirou o Roger do campeonato. Avançou a próxima fase. E chega como grande favorito ao título. E de quebra aumentou o número de vitórias. E é o único a chegar entre os quatro colocados em todas as edições do Rally. Então vamos à tabela da competição. De um lado repetindo as semifinais da última edição. 3DK de contra IS Brinquedos. E do outro lado está Gabitóis. Que vai enfrentar a sensação do campeonato Adriano Custom. Serão quatro grandes equipes buscando o posto mais alto do maior campeonato. Downhill do Brasil Meridional. E com isso encerro nossas transmissões direto do Morro da Taverna. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na semana que vem com as semifinais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.